Hello galera, bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal, isso mesmo, hoje nós teremos um vlog Fiz um coque, gente, acordei e fiz um coque Um coque, fala oi Gente, acordamos, dormimos mega mal essa noite, eu não sei, Théo acordou várias vezes, agoniada Não sei o que que tá acontecendo, se é salto, tinha até que olhar o aplicativozinho, mas Alguma coisa tá incomodando ele, porque ele já tava dormindo bem E agora ele tá acordando várias vezes, essa noite ele acordou várias vezes Então assim, eu tô só o caco hoje, bagaço mesmo de sono Mas acordei, tô aqui, vamos começar o dia, olha como é que tá nublado o dia aqui hoje, gente Olha isso Milagre que no Tocantins tá assim E hoje, gente, é aniversário do Wesley Né, Théo? Hoje é aniversário do papai Théo tá ali comendo pão de queijo Hoje é aniversário do Wesley, gente, e eu vou gravar o dia de hoje Ele tá trabalhando, coitado Sabe, tá dando uma ralada legal Mas a vida, né? Fazer o quê? Vida de adulto Vida de adulto Então ele tá trabalhando, ele vai chegar por volta das 3 horas E eu combinei com meu pai pra buscar um bolinho pra ele no mercado Vou pegar uns balões que tem aqui do Théo Que sobrou do aniversário dele Vou decorar a mesa, fazer algo bem especial pra ele Bolo e tudo mais Quando ele chegar, a gente vai tá aqui todo mundo pra cantar parabéns Não vai ser muita gente, vai ser meu pai, provavelmente a Sul Mais alguns, dois amigos nossos E só, pra não aglomerar E também porque vai ser 3 horas da tarde Pra fazer uma surpresa mesmo, a hora que ele chegar O águia eu fui lá buscar Voltando, gente Então vai ser uma coisa bem simples pra não passar em branco E a noite eu quero ver se eu levo ele pra gente comer alguma coisa fora Pra comemorar o dia de hoje Porque afinal é aniversário dele e é muito especial essa data pra gente Então, bora comemorar, não é mesmo? E é isso, agora eu tô aqui tomando meu café pra dar aquela acordada Aquele café bem forte Vou começar a dar uma organizada na casa E conforme as coisas forem acontecendo, como sempre Eu venho mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então é isso, até daqui a pouco Vou te enxergar com o bolo, gente Olha que lindinho Todo de chocolate, nós te amamos Tem um morango, uns docinhos ali E trouxe também dois refrigerantes Pra gente poder cantar parabéns pro Esli No aniversário do Theo sobrou uns balões Não foi muito, mas sobrou E eu vou encher eles Quando for mais perto da hora, né? Porque agora ainda é 10 da manhã E ele chega por volta das 3 da tarde Então quando for umas 2 horas Eu vou encher Nossa, tô toda descabelada, gente Vou encher esses balões Vou nessa mesa aqui Colocar os balões Pôr umas fotos nossas Fazer uma decoração bem simples Pra gente poder cantar os parabéns Tô tão feliz, tô empolgada Eu e o Theo decidimos fazer gelatina, né Theo? Vamos fazer gelatina Aí o Theo tá aqui no banquinho Pra ajudar a mamãe Em cima aqui do banquinho E a gente vai fazer a gelatina Vou colocar vocês aqui Pra acompanhar a produção da gelatina Pera aí Aí Vamos lá Abre aqui, Theo, ó Tira aqui de dentro Pra mamãe Esse aqui, ó Porque o papai adora gelatina, né? A gente vai fazer gelatina Tira os pacotinhos de dentro Pra mamãe Tira aqui, ó Tira aqui de dentro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto